Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um super filme que se chama Casa de Gá. O filme de época baseado em uma história real que chega na Netflix e já está conquistando todo mundo. Um filme de ação eletrizante. Se você gosta de guerreiros, gosta de ação, armaduras, aquelas bem antigas mesmo, meio africana, você vai adorar esse filme. Se prepare para ficar grudado na frente da TV por 120 minutos, isso mesmo. Para as pessoas interessadas em saber mais sobre a história da Nigéria e que também gostam de filmes baseados em história real, tem uma novidade fresquinha na Netflix que pode ser perfeita para você. Então vem com a gente que você vai entender mais sobre Casa de Gá. Mas antes de tudo já se inscreve no canal se não for inscrito, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder seja membro do nosso canal. Situando no antigo império Oyo do século XVIII, Gá é um filme biográfico baseado em eventos da vida real. Em torno de Bachorun Gá, um feroz e temido primeiro ministro, fazendo reis. Ele era fazedor de reis, que se tornou mais poderoso que os reis. Ele colocou vários no trono e depois teve muitos problemas. Então ele fazia os reis e ele ficou até mais poderoso por conta disso. O filme é dirigido pela cineasta Bolan Lê Austin Peters, que dirigiu uma cinebiografia da ativista feminista Fumini Laiô, que está disponível no Brasil na Prime Video. O elenco também conta com nomes como Femme Brach, que fez A Lista da Vingança. Temos Mike Afolorin, que fez Longe Demais. Temos Funky Akdele, que também fez Gêmeas da Quebrada. Temos Toynin Abraham, que fez Gangues de Lagos. Temos Ibrahim Shatá, que fez King of Dravis, entre outros que com certeza vocês irão ver. Já viu que tem ótimos atores e um enredo muito bom. E se está gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é muito importante. O Império ou um Reino, né? O Império ou um Reino de Oyo era localizado na região onde atualmente é a Nigéria Ocidental. Começou com a cidade histórica de Oyo, fundada no início do século XVIII, que se tornou uma cidade, estado nos anos seguintes. Apesar, no século XV, Oyo se tornou um império, um dos maiores do oeste africano, abarcando regiões do vale do Níger até as fronteiras atuais do Benin. A principal fonte de riqueza de Oyo era a comédia e uma poderosa cavalaria. Então eles eram fortes e ao mesmo tempo também tinham uma força também engraçada. Eles gostavam também da risada e tinham uma forte cavalaria. E nisso tudo, esse rei vai colocar muitos, né? Muitos, esse imperador praticamente, esse ministro vai colocar muitos reis ali pra dominar várias tribos. E ali ele vai acabar querendo mandar mais que os reis e acaba conseguindo. Mas o futuro reserva uma batalha muito grande pra ele que a gente só vai saber assistindo esse filmaço. E se você está gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei, tá? Esse filme tem duas horas. É um filme de ação suspensa e também aquela pitadinha de drama. E a classificação para assistir é acima de 16 anos de idade. Ele tem cenas coreografadas, figurinos, imagens, tudo de 2024. Então se prepare para uma ótima imagem, um filme bem realista, né? Porque filmes de fatos reais, eles são bem impactantes, bem frenéticos mesmo, né? Filmes baseados em filmes reais é uma aventura muito forte. E por ser um filme africano, é mais interessante ainda, né? Você vê como eles se vestiam, como eles falavam e também como eles dançam, como era a festa deles. Porque eles eram muito engraçados na época também. Você vai mergulhar num mundo novo. Muito legal. Se você gosta desses tipos de filmes, vai adorar Casa de Gá. E vamos para o resumão de Casa de Gá. No auge do Império Oyo, o feroz Bacharun Gá tornou-se mais poderoso que os reis que ele mesmo coroou. Mas foi derrubado por seu próprio sangue. E o resumão abriu mais caminhos para a gente ainda, né? Deixou a gente mais curioso ainda para saber o que vai acontecer. Quem será do sangue dele? Será um filho, uma filha, um sobrinho? Alguém vai se voltar contra ele? Será que ele vai coroar alguém da parente dele? Alguém da família dele e depois essa pessoa vai voltar contra ele? Não vai aceitar ele? Por exemplo, ele corou o filho, o filho vira rei. Deu filho e fala, eu sou rei agora, não vou aceitar o rei. Isso aí começa. Eu acho que com certeza vai ter muita luta, muita ação. Se você gosta, vai adorar. E é essa a indicação aqui do canal, sobretudo de hoje. E lembrando que a gente tem uma playlist cheia de indicações de séries e filmes também. E o nome dessa playlist é Vídeos do Momento. Ela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Só vocês desceram, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês virão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, drama, ficção científica, comédia, romance, filme fatos reais, documentários, séries famosas, séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas. Minisséries com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem num dia só, num final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Gabriel Max, da Disney Plus, da Amazon Prime, da Google Play. Vai encontrar de tudo. É só vocês descerem aqui na nossa playlist e verificar. E se gostar de alguma indicação do canal sobre tudo, ou seja, uma série, ou seja, um filme, não esqueça de apertar o dedo no gostei, né? Que é o like, o joinha. E também não esqueça de deixar um comentário carinhoso pra gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, algo que nos motive a fazer mais vídeos, algo sobre a série ou sobre o filme que estamos falando, tá bom? E também verifique se já é inscrito no canal. Se ainda não forem inscritos, já se inscrevam no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal, tá bom? E se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no curtir, aperta o dedo no compartilhar. E compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no X, no e-mail, na onde vocês puderem compartilhar pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, no grupo da família, aonde vocês puderem achar que vai alegrar o dia da pessoa, né? Porque quem gosta de séries e filmes vai adorar os nossos vídeos. E também, o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon. E nós iremos deixar pra vocês aqui alguns links de alguns itens que vende lá na Amazon, de um ótimo preço, com ótima qualidade, com uma ótima entrega. É só vocês descerem aqui na descrição e verifiquem nos links ali. Se vocês gostarem de algum produto, compre através do nosso link e vocês estarão ajudando o canal Sobretudo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo. Sobretudo.